Olá pessoal, aqui é Adalberto Sazeredo do canal Hortaliça Sazeredo e hoje estamos aí na nossa horta, hoje eu tô aproveitando um pouquinho galera, eu tô de férias, aí tô aqui à tarde, né? Fazendo aqui um capricho aqui na nossa horta, né pessoal? Tô sofrendo nossos alfá, agora é meio de agosto, né pessoal? Já começa o vento a ficar bastante forte, né? E já fica difícil pra horta de novo, galera. Horta é complicado, né? Quando não é muita chuva é sol muito quente, quando não é sol muito quente é vento muito forte e a gente tem que ir lidando com a diversidade aí, né pessoal? Pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo aí, que tem pessoas, né? Me perguntando aí qual é a variedade de alface que eu planto aqui na minha horta. Se eu faço análise, né? Se eu pesquiso, é... Muitas pessoas perguntam se eu faço análise de solo, se eu pesquiso, né? Qual o tipo de alface pra plantar aqui na época do ano, é... Aqui na minha região, pessoal? Eu nunca fiz análise de solo, né pessoal? Trinta e um anos, né? Trinta e um anos que eu já trabalho com hortaliça aqui nesse mesmo lugar e nunca fiz análise de solo, Nunca fiz, né? Sempre eu vou trabalhando, quando eu vejo que a nossa verdura tá com deficiência, a gente vai botando um calcáriozinho com hortaliça de solo, a gente vai botando um paduco de gado aí de acordo e vai trocando, né? Onde planta alface, planta outra coisa. Lá no meu cantinho dos alfaces, galera? Trinta e um anos só planta alface. Nunca plantei outra coisa, né? E sempre deu muito boa a alface lá. E variedade de alface, né pessoal? Variedade de alface, eu sempre aqui plantei a lisa, né? Sempre eu plantei a lisa e é a vitória, né? Da Top Seed, né? Ela é muito boa aqui na minha região. Então, é campo dos Goitacaz, né pessoal? Aqui hoje tava trinta graus, pessoal. Trinta graus a temperatura, muito quente. E ela sempre se deu bem aqui na minha região. E alface crespo. Eu hoje, eu tenho quatro variedades de alface aqui. Eu tenho a lisa da marca Regina, né? Da variedade Regina, que se deu muito bem aqui também, pessoal. Eu tenho a lisa Vitória, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a lisa Vitória, ó. Esse meio aqui, ó. É, da Top Seed, galera. Ó. É a que eu sempre plantei aqui, né? Essa aqui já foi a mudinha que eu fiz na bandeja, ó. É da variedade Regina. Que ela se deu muito bem aqui também. Eu colhi alface muito bonita, né? É a primeira vez que eu... É a primeira vez que eu plantei essa variedade aqui na minha horta. Na minha horta e gostei bastante, pessoal. Ela deu uma alface bem bonita, bem gostosa também. Um tamanho bonito, né? E macia, muito boa também. A crespa, pessoal. Eu plantei, às vezes, aqui da crespa. Primeiro que não tem muito comércio, né? Agora que o pessoal tá gostando bastante dessa variedade que eu plantei aqui. E sempre eu plantava a crespa. Quando ela chegava num portezinho médio, ela começava a dar pudridão, né? E morria muito. Já dessa vez, algumas poucas, algumas, né? Algumas poucas, né? Que tão morrendo. Mas eu colhi alface bem muito bonita. Aqui eu vou mostrar aqui. Aqui é a crespa, ó. Aqui, galera, é a crespa, ó. Essa aqui é da variedade. É da marca Jade, pessoal. Eu não sei se foi da Sacata que nós compramos, né? Essa aqui é a Jade. Ela deu muito boa aqui na nossa região. E aqui também eu colhi boa. É a americana, né? Da Lucimbral. Só que hoje eu tô com dificuldade pra comprar a semente da Lucimbral. Não tô conseguindo comprar a semente, pessoal. Se você souber aí, deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários aí como eu consegui comprar a semente. Porque eu comprava, né? Aqui sai... A gente planta pouca alface americana. Então, a gente comprava de 500 a 500 sementes. Agora, pra me comprar, só se eu comprar 5 mil sementes. Então, é muita semente. E vai acabar, né? Ela passando a validade. E essa semente, depois a gente passa a validade, galera. A semente pelletizada, ela fica muito ruim pra germinar. Aí nós compramos uma outra marca aqui. Eu esqueci até o nome. Só que não tô conseguindo germinar ela. A gente semeia 100 sementes pra generar 5, 6, 10 no máximo. Então, eu não tô plantando mais. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês como que estão esses alfaces aqui na minha ótica. E quanto elas estão bonitas aqui. Vamos lá, primeiro. Pessoal, esse canteiro aqui, ó. Eu tenho todas as quatro variedades, ó. Eu tenho essa aqui, né? Que é da Vitória, né, pessoal? Elas estão formando, muito bonita. Olha, cada pé de alface maravilhoso, ó. Tem uma americana, né? Essa americana aqui não é da Lucimbral, não, pessoal. É a que eu comprei a semente, né? E ela não germinou bacana. Mas ela tá bonita também. Ela é bastante bonita. Tô achando cabeça, ó. Eu nem sei a marca, galera. E tem a Crespo da Jade aqui, ó. Que coisa linda que tá essa alface. Essa daqui só é mais nova. Vamos mostrar aqui, câmera, né? As maiores, ó. Ó, pessoal. É uma alface muito boa, né? Conforme eu falei, quando eu plantei algumas da Crespo aqui, quando ela chegava nesse ponto aí, ela dava podidão no talo, né? No caule. E acabava morrendo. Olha que alface maravilhosa que tá aqui, ó. Essa aqui é da Jade, galera. Muito boa mesmo. Essa aqui já é americana da Lucimbral, ó. Algumazinha, a última que ficou, ó. Coisa linda. Então, pessoal. Tem pessoas me perguntando, né? Qual a variedade que eu planto aqui na minha horta. Eu acredito que varia de região pra região, né? Eu aqui nunca fiz. Nunca pesquisei, né? Qual que ia se dar melhor. Eu vou plantando. Aquela que não sai bem, eu paro de plantar, né? Pranto outra até. A gente chegou em uma espécie de alface aqui, né? Em uma marca de alface. Que ela se deu muito bem. Que foi a Vitória, né? Com essa Regina. E essa americana. Americana aqui da Lucimbral. E essa Crespo aí da marca Jade. Galera, muito boa essa alface. Essa alface da Jade, coisa mais linda, pessoal. Tô tipo encantado com essa alface. Pessoal, que coisa linda. Olha como elas estão formando. E muito boa, né? Aqui na minha região, o pessoal não costuma comprar quase a Pratos Crespo. Agora já estão gostando muito desse alface aqui. Tá saindo bem melhor. Então, galera. O vídeo de hoje é esse aí. Dando uma passadinha mesmo aí. Só pra mostrar pra vocês. Responder a algumas pessoas, né? Que tá perguntando qual a variedade de alface que eu planto. Qual é a melhor. Isso vareia muito, né? De região. Conforme eu falei pra vocês. Aqui eu planto a Vitória da Tapcide. Pranto a Regina, né? Tô plantando essa Jade. Na Crespo da Jade. E a americana agora é plantada da Lucimbral. É a que se sai melhor aqui, pessoal. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês. Pedir que deixe aquele like. O like vai ajudar demais o nosso trabalho aí, né? Deixe os comentários aí. O que vocês estão achando. E aquele que estiver visitando o canal agora, se inscreve. O canal crescer. Chegar pra mais pessoas. Então, galera. O vídeo de hoje é esse aí. Só mostrando pra vocês. Qual é o tipo de alface que a gente planta aqui na nossa O. E ela aqui na nossa região. A região quente, né? Conforme eu falei pra vocês. Hoje tem mais de 30 graus aqui. O termômetro tá marcando 30, 31 graus. E ela se dá muito bem aqui. Então, espero que ajude a vocês aí, né? A plantar os seus alface. E vamos que vamos aí até o próximo vídeo. Se Deus te permitir.